Olha do mar que cai, formiga carrega e come Põe tá chegando o tempo, da agulha trata do sol Eu sou filho de Maria, sou Beto de São José Mas também eu já conheço, quem que tem a boa fé Eu sou filho de Maria, sou Beto de São José Mas também eu já conheço, quem que tem a boa fé Essa tradição quando chegou na cidade veio dos povoados, das fazendas, dos municípios Município de ouvidor E as pessoas trabalhando com os senhores na época dos escravos Vem trazida até a nossa cidade através desses senhores de engenho que trabalhavam Que ali não dava liberdade aos negros Então passou por Minas Gerais, chegando até o nosso município E eles saiam das fazendas, do seu serviço, pra fazer os seus festejos da Nossa Senhora do Rosário E vinham ali trazendo seus mantimentos, pra vender as pessoas ali que moravam na comunidade Pra garantir o seu retorno nas suas fazendas, pra garantir o seu alimento, o seu dia a dia Os negros quando iam para a porta da igreja não poderiam entrar ali, não entravam na igreja Porque não era aceito e faziam suas manifestações, então faziam do lado de fora Então como tem até muitos versos que cantam, o negro, o branco entrava na igreja e o preto ficava de fora Então isso aí foi surgindo essa manifestação e a igreja católica foi vendo isso aí, vendo essa manifestação Uma manifestação grande, interessou em ver o que o negro fazia Que trazia aquele tanto de multidão simpatizante por Nossa Senhora do Rosário Aí foi que a igreja católica aderiu e aceitaram os negros da igreja E fizeram também, ajudaram os negros a realizar a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário Que foi onde teve uma aceitação da população e hoje tem muitos brancos que participam na festa dos negros Sim! E aí! Apo! 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 Apo. Apo. Apo! Apo ... Apo! Apo! Apo Orafo assa...